Meu nome é Laís, tenho 23 anos, sou psicóloga clínica e esse foi meu primeiro ano de atendimentos, 2020, o ano da pandemia, do coronavírus e do isolamento social. Essa aqui é a principal forma através da qual eu tenho feito meus atendimentos e ela funciona para quase todos os meus pacientes. Alguns deles não podem falar os problemas em voz alta em casa ou não tem uma internet com boa qualidade. E aí eu separei um tempo para pensar em como continuar atendendo a demanda deles. Algumas formas que nós encontramos foram Olha, vai para o carro, fica lá dentro, fica me ouvindo e me responde lá, que é um lugar mais reservado. Ou, tudo bem, eu sei que você não vai poder falar em voz alta essas coisas aí na sua casa. E se você ficar me ouvindo na chamada de vídeo e ao invés de dizer, me digitar a sua resposta? Eu te respondo por aqui. Eu acho que vai funcionar. Para alguns pacientes, o atendimento precisou ser integralmente por texto. A gente se comunica semanalmente por e-mail. Para outros, essa Laís aí, que aparece na chamada de vídeo, falando, fazendo perguntas, é a psicóloga que eles veem, que eles têm. E do outro lado, o paciente que eu vejo e tenho também, tem sido muito importante nessa construção.